De que modo podemos nos realizar enquanto humanos? A resposta para essa questão está ligada ao conceito de individuação, que é o processo em que um organismo se torna singular dentro de sua espécie, ainda que não abandone as características comuns aos demais membros da espécie. Esse conceito assumiu diferentes formas ao longo da história. No programa de hoje, o filósofo e psicólogo Marco Heleno Barreto acompanha a concepção de individuação através da Antiguidade, da Idade Média e da Modernidade. Num sentido geral, mais amplo, a individuação é um processo através do qual uma espécie qualquer, uma espécie seja orgânica ou inorgânica, ela se realiza, ela se concretiza em uma unidade, em um indivíduo. E esse indivíduo é numericamente diferente e, ao mesmo tempo, ele é essencialmente semelhante aos demais membros que compõem esse conjunto dessa espécie. Então você pode numerar, por exemplo, aqui, podemos tomar o nosso exemplo, podemos numerar cada um de nós presentes nesse ambiente, então são indivíduos numericamente distintos, e, no entanto, nós concordamos que nós temos alguma semelhança pela qual nós nos chamamos de humanos. Ou essa definição genérica do indivíduo como uma unidade física ou biológica, ela não é suficiente para dar conta da realidade do indivíduo humano. De forma que a individuação, no caso do ser humano, ela é complicada, vamos dizer assim, porque, devido a essa nota distintiva que nos caracteriza como espécie, que é a presença, nós podemos dizer que é a presença da reflexividade, é isso que nos transforma em animais simbólicos, é isso que nos transforma em seres culturais. A individuação, que nas outras espécies, animais ou inorgânicas, ela é relativamente simples, ela se torna extremamente diversificada e complexa no caso humano, justamente por causa dessa mediação de um perfil ético particular da cultura a que o indivíduo pertence. Cada cultura vai propor certas formas, certos modelos de realização humana, ou seja, de individuação, nós estamos entendendo aqui, individuação como realização humana. Vai propor certos modelos. Então, de acordo com a variação das culturas, variam também os modelos. Mas eu vou tomar aqui hoje para a nossa conversa, eu vou tomar dentro desse panorama diversificado dos vários modelos de individuação das diversas culturas, eu vou tomar aquele que nos é mais próximo, que nos diz mais respeito imediatamente, que é o panorama da nossa cultura, a cultura ocidental. Esse modelo, então, ocidental de individuação, ele tem uma premissa histórica, que é o que a gente poderia chamar de a descoberta da personalidade, cujo início, cujo momento primeiro, se dá aí com a experiência socrática. Os antigos gregos viam um princípio de individuação nas pequenas partículas indivisíveis que compunham a matéria. A ideia de indivisibilidade, de unidade, é que orienta o próprio conceito de indivíduo. Na filosofia socrática, a integridade dos seres humanos é alcançada através do autoconhecimento. A exaltação da individuação retoma forças com o renascimento e o conceito de indivíduo volta a ocupar uma posição central no pensamento ocidental. O que era um elogio à realização humana, desdobrou-se em um individualismo excessivo, que é uma das marcas de nosso mundo contemporâneo. Então, essa descoberta da personalidade, no interior dessa experiência socrática, é que, sob o impacto dessa descoberta e dessa experiência, é que no horizonte ético da cultura ocidental vai vir se inscrever aquilo que vai definir o modelo próprio de realização humana, de individuação que nos caracteriza, ou pelo menos que nos caracterizou até bem recentemente, que pode ser definido, segundo aquela máxima que Sócrates tomou como lema de sua vida. O ponto central da filosofia de Sócrates encontra-se em uma das célebres máximas entalhadas na parede do templo de Apolo, em Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Sócrates ouviu do oráculo do templo que ele era o homem mais sábio da Grécia, ao que ele respondeu que só o era porque tinha consciência de sua ignorância. Para Sócrates, uma vida sem auto-reflexão não vale a pena ser vivida. E, a partir de então, o próprio Sócrates se torna uma espécie de patrono desse modelo de individuação, como encarnando exemplarmente o cumprimento dessa máxima. O que significa, propriamente, esse conhece-te a ti mesmo? Essa máxima, vale lembrar, pela proveniência dela, ela vem de uma experiência religiosa. e, então, ela estava inscrita no frontão do templo de Delfos. Então, ela tem o sentido originário de uma intimação. Não apenas de você buscar mais um conhecimento, mas uma intimação a se situar melhor na existência. Esse era o conteúdo, o sentido originário do conhece-te a ti mesmo. É esse, então, esse conteúdo e esse sentido que vai se transmitir para o modelo de individuação a partir da experiência socrática. Por respeito a essa máxima, eu cumprimento a ela que, em uma passagem de Platão, nós vemos Sócrates dizer, também uma passagem muito famosa, que uma vida que não se examina a si mesma não é digna de ser vivida. Então, isso aí dá o conteúdo e a direção da forma própria de individuação, de realização humana, que caracteriza, que vai atravessar toda a experiência, todo o itinerário do espírito ocidental. Esse conhecimento de si mesmo, ele tem um alcance, ele tem um impacto prático, ou ético. E aí que está, então, o interesse da vida filosófica. Não é um interesse no sentido da utilidade para que serve um serviço para resolver algum problema concreto. Não. Mas, justamente, essa intimação a situar-se melhor na existência, reflexivamente, através do exercício da consciência auto-reflexiva, ela vem transformar, essa intimação vem transformar a situação do indivíduo na vida, o modo como ele vive. Então, esse é o sentido da filosofia como um modo de vida. A máxima conhece-te a ti mesmo marcou não apenas o pensamento socrático, mas também a história do pensamento ocidental. No próximo bloco, veremos como essa máxima foi reinterpretada na Idade Média. Conhecer a si mesmo, somente com a busca pelo autoconhecimento, o homem é capaz de assumir um melhor posicionamento diante das questões suscitadas pela existência. E quando lhe falta autoconhecimento, o homem não se realiza, ou seja, o processo de individuação não se efetiva plenamente. O conhece-te a ti mesmo é idêntico, ou então ele é a outra face da mesma moeda de uma outra máxima muito famosa que também se inscreveu no horizonte ético do ocidente e que foi enunciada por Píndaro, um poeta grego, e é também, imagino que todos já ouviram falar, o famoso torna-te o que és. Então, conhece-te a ti mesmo significa, em última análise, torna-te o que és, porque é um conhecimento que visa situar-se melhor na existência. Se nós refletirmos um pouco sobre essas duas máximas, que no fundo são uma, nós vamos encontrar alguma coisa bem interessante a respeito dessa concepção de individuação ocidental. Torna-te o que és. Pressupõe necessariamente que, pelo menos, a possibilidade de não se tornar o que é. Não é mesmo? Não há nenhuma necessidade de você falar para uma zebra, para um leão, ou para um carvalho para ele tornar-se o que é, porque ele fatalmente vai se tornar o que é. Mas, quando surge uma máxima, um imperativo no âmbito humano, exortando uma pessoa, exortando as pessoas a tornarem-se aquilo que elas são, isso necessariamente, logicamente, pressupõe a possibilidade da negação daquilo que nós somos. Isso é também uma prerrogativa desse estranho animal humano, a prerrogativa de negar-se a si mesmo. E daí, então, derivam as várias formas negativas de alienação, de ser diferente daquilo que se é. no que diz respeito ao conhece-se-a-ti mesmo, aí também tem algo pressuposto necessariamente. Não só a possibilidade de não se conhecer, não cumprir essa máxima, mas também uma forma de desconhecimento originário de si mesmo. É só isso. pressupondo que nós não nos conhecemos é que dá sentido à máxima, ao imperativo de nós termos que nos conhecer. Então, esse desconhecimento originário de Sócrates até Freud até Jung vai ser concebido de múltiplas maneiras, de formas bastante diferentes. A ideia contida no conhece-te-a-ti mesmo de que o autoconhecimento é crucial para que possamos compreender não apenas a nós mesmos, mas também as outras pessoas foi incorporada e reiterada por outros pensadores ao longo da história. Originariamente, esse conhecimento de si mesmo ele se dava dentro de um determinado contexto próprio da mentalidade antiga e medieval que era ele significava o reconhecimento de determinados limites, dos limites que definiam as condições de realização humana. Esses limites eram dados, assim percebia a sensibilidade antiga, eram dados na ordem, estavam escritos na ordem objetiva do mundo. Havia uma ordem que não era posta, não era invenção do ser humano, ela era apenas reconhecida pela razão humana, pela reflexão humana, e nessa totalidade que a noção grega de cosmos vai expressar, o homem encontrava o seu lugar. Cosmos é um conceito que surge em oposição a caos. Cosmos, no grego antigo, significa ordem. É um sistema onde reina uma ordem e uma harmonia pré-determinada. Para o homem medieval, profundamente religioso, a ordem das coisas também já estava dada e nada tinha a ver com a ação do homem. Em ambos os casos, o conhecimento de si mesmo permitia que o homem observasse o seu lugar dentro ou fora dos limites do cosmos ou da ordem divina. Eram esses limites que definiam as condições de realização dos homens. Mesmo depois, quando, na marcha da história do espírito ocidental, o cristianismo vier a assimilar e transformar a herança grega, essa noção de uma ordem objetiva vai ser mantida. só que com o acréscimo, vai ser uma ordem instituída por Deus. Vejam, então, no panorama, no cenário da mentalidade antiga e medieval, a afirmação de uma ordem objetiva que implica, de alguma forma, a afirmação de um destino, nós poderíamos até dizer de uma destinação, não é contrária à noção de individuação. pelo contrário, ela é necessária para que essa realização humana, essa individuação, ganhe o seu contorno legítimo. Então, individuar, nesse sentido, corresponde a cumprir o próprio destino ou cumprir a própria destinação. Talvez, a gente pudesse dizer até de uma forma um pouco mais precisa, colaborar com o destino, porque quando nós evocamos a noção de destino, automaticamente, espontaneamente, surge na nossa consciência esse eterno antagonista, essa noção eternamente antagonista da de destino, que é a noção de liberdade. Para o pensamento antigo, não havia contradição, necessariamente, entre a liberdade do animal humano, o ser reflexivo, e a existência de um destino que derivava da ordem objetiva instalada, vigente, no mundo. Não havia. Para a sensibilidade moderna, isso já é um pouquinho mais, já ofende os brilhos, especialmente, a partir de uma certa vulgarização de uma posição muito sumária entre heteronomia e autonomia. autonomia é uma espécie de valor intocável para a sensibilidade moderna. E heteronomia, você estar submetido a alguma lei que não foi você mesmo, não foi o próprio sujeito que instituiu, isso, para a sensibilidade moderna, ganha os matizes de um desvalor. Para o antigo, não. Para o antigo e para o medieval, não. era justamente, o ser humano era justamente mais autós, mais livre, na medida em que ele livremente reconhecia, a partir da sua natureza, ele conseguia reconhecer o lugar que lhe cabia no universo e ele conseguia livremente confirmá-lo, realizando esse lugar na sua própria existência. Santo Agostinho é um dos maiores pensadores da história do pensamento cristão a respeito do livre-arbítrio e da liberdade. E mesmo em Santo Agostinho ele afirma lá a ordem objetiva criada por Deus. Então o princípio que instaura essa ordem é o Deus transcendente. Em sua obra sobre o livre-arbítrio, Santo Agostinho defende a ideia de que o livre-arbítrio seria um bem concedido por Deus aos homens, ainda que estes pudessem utilizá-lo para o mal. Para Santo Agostinho, Deus concedeu o livre-arbítrio aos homens para que a escolha do bem ou do mal fosse uma decisão voluntária a ser enfrentada por cada um dos homens. Ao homem, o que cabe dentro dessa ordem criatural cabe o seu livre-arbítrio. Ele pode reconhecer essa ordem ou pode negá-la. Se ele reconhece, dirá Santo Agostinho, então ele é genuinamente livre. E há uma distinção entre o livre-arbítrio, que é simplesmente a capacidade de optar por A ou B e a liberdade, que é livremente, usando o livre-arbítrio, afirmar a ordem criada por Deus. E se ele se negar, aí vem a noção, faz a junção com a noção de pecado. É por aí que entra o mal no mundo na concepção cristã-agostiniana. É o homem negando essa ordem, ele sai do seu lugar, ele sai daquela oferta segundo a visão cristã, que Deus teria colocado para a própria realização humana. E a partir de então, só com a intervenção da graça, ele é capaz de atingir de novo essa realização. Resumindo, então, no âmbito dessa figura clássica da individuação, nós temos um lugar delimitado, quer dizer, com limites que prescrevem as condições para a realização humana, sendo que, negativamente, a transgressão dessas condições implicava a perda da forma humana, ou seja, mais simplesmente, a desumanização. No patrimônio simbólico de praticamente todas as culturas, nós encontramos uma representação dessa possibilidade de negação do lugar humano, do limite humano sob a forma de uma perda que é sempre representada como uma catástrofe humana. Diversos mitos antigos incluíam passagens onde seus personagens se transformavam em animais. O livro Metamorfose, do poeta romano Ovidio, por exemplo, relata várias histórias de humanos transformados em animais pelos deuses. A antiga mitologia eslava possuía lendas sobre pessoas que, quando possuídas por alguma força maligna, se transformavam em lobisomens. Nas lendas orientais, há descrições de mulheres que se transformavam em raposas de nove rabos. No livro A Metamorfose, de Franz Kafka, o desespero do autor perante o absurdo do mundo é expresso na forma do personagem que acorda um dia e percebe que se transformou num gigantesco inseto. Então, esse motivo arquetípico, que até hoje ele continua vivo, ativo, no imaginário anírico dos indivíduos contemporâneos, de nós outros, esse motivo traduz exatamente isso. Essa possibilidade angustiante que está sempre aberta a todos nós, a qualquer ser humano, dele perder o seu limite e aí ele perde a forma humana ou ele se transforma ou se bestializa ou então ele se transforma num monstro. É o reverso, é o negativo da individuação, da realização humana. De onde vem essa possibilidade? Ela está radicada em algo que é próprio do ser humano, que é a ilimitação constitutiva dos nossos desejos. E essa ilimitação sempre foi percebida não só na nossa tradição ocidental, mas em todas as culturas, foi percebida como potencialmente caótica e desumanizante. Nessa medida, a individuação ou a realização de desejos, de acordo com esse modelo, ela não se confunde com a mera realização de desejos. E muito menos com uma realização desenfreada de desejos, uma forma de busca do prazer a qualquer custo, um hedonismo sem nenhuma medida. Não. A individuação sempre supõe ou sempre supôs limitação e medida. Os processos de individuação nas épocas antiga e medieval eram pensados de acordo com o mundo ordenado e delimitado, seja pelo cosmos, seja pela ordem divina. Mas e na modernidade? Como o conceito de individuação passou a ser visto? Os processos de individuação nas épocas antiga e medieval eram pensados de acordo com o mundo ordenado e delimitado, seja pelo cosmos, seja pela ordem divina. Mas na modernidade, esses limites deixam de operar. Qual foi o impacto dessa mudança no processo de individuação? A experiência da modernidade vai subverter e, por fim, levar, descartar essa figura clássica da individuação. Na raiz da modernidade, em primeira mão, nós temos o abandono dessa afirmação ou dessa noção de uma ordem objetiva do mundo, mas uma ordem que era eticamente relevante para o sujeito humano. No âmbito da mentalidade antiga e medieval, a ordem do mundo não era só uma espécie de máquina, como o mecanicismo moderno, a ciência moderna vai ver, que funciona ali e não me diz nada, é indiferente a mim e surda aos meus anseios, aos meus apelos. não, aquela ordem tinha uma função ética, ela me dizia respeito, eu me integrava a ela. Para a sensibilidade moderna, que nasce com essa nova visão de mundo, de natureza, não existe uma ordem objetiva, o mundo, esse mundo, esse universo, já não é mais o cosmos, o universo não diz nada, não auxilia em nada ao sujeito na sua realização humana. Um personagem, uma figura emblemática, uma figura literária, para descrever essa nova situação do sujeito moderno, é o Fausto. Fausto de Goethe conta a história de um cientista que, frustrado com os limites de seu conhecimento e poder, atrai a atenção de Mephistófolis, o diabo. Em troca de sua alma, o diabo realizaria todos os desejos de Fausto, até que ele alcançasse o ápice da felicidade humana. Acreditando que nunca alcançaria tal momento de felicidade suprema, Fausto fica satisfeito com o acordo. Como homem moderno, o Fausto de Goethe também ignora a noção de limites e busca a realização na vida a qualquer custo. Esse personagem, ele resume, ele caracteriza bem, ele descreve bastante bem, na minha opinião, essa situação nova da consciência moderna, nesse aspecto ou nesse triunfo que vai construir o mundo no qual nós vivemos. Que mundo é esse se nós formos descrevê-lo rapidamente? É o mundo justamente que deságua-se na chamada sociedade da realização dos desejos, que é outro nome para a sociedade do consumo. Essa sociedade, então, que é o... na qual nos compete viver, ela é fundada justamente sobre o princípio do prazer ilimitado, funcionando, segundo a máxima, não mais do conhece-te a ti mesmo ou do torna-te o que és, segundo um certo limite, mas é a máxima do gozar a qualquer preço. É o hedonismo, a lógica de um hedonismo ilimitado. Nesse novo cenário humano, social, que corresponde, então, ao mundo no qual nós vivemos, essa figura clássica da individuação que implica a penosa e sempre incerta confrontação com a verdade sobre si mesmo, ela é substituída pela prazerosa e garantida fruição dos objetos ou das mercadorias oferecidas em profusão pela festa pós-moderna. No campo gravitacional dessa lógica hedonista, virtualmente, tudo é transformado em mercadoria, em objeto de consumo e de prazer, inclusive a própria filosofia. Neste cenário, então, reconhecer limitações ou então dar primazia a esse esforço penoso de conhecer, de tentar conhecer a si mesmo, ou é visto como uma espécie de crime de lesa majestade na medida em que atenta contra a lógica fundante desse próprio mundo, então, ela tende a colocar em xeque ou contradizer essa lógica, ou então, mais simplesmente, é visto como mera estupidez. Para que você vai se dar ao trabalho de suportar algum tipo de sofrimento que sempre está associado ao caminho da individuação? A individuação não é um caminhar triunfal e alegre e prazeroso no mar de rosas. Ela sempre inclui momentos de sofrimento, de humilhação moral de derrota, isso aí faz parte da vida humana, da condição humana, e se realizar-se plenamente como ser humano, isso aí necessariamente vai estar incluído no cardápio da individuação. A gente às vezes pensa, nossa, que bom se entregar à individuação. Na verdade, quando a gente vai ver do que se trata mesmo e como é que é, a primeira reação é ser, para que eu fui entrar nisso? Para que isso? Por que não passar sem nisso? Por que não simplesmente desfrutar da vida, dos prazeres? Por que não gozar dos objetos, das mercadorias que vão, que cobrem um amplo arco dentro dos objetos materiais, uma boa taça de vinho? Daqui a pouco eu vou tomar um pouquinho dela, porque isso faz parte da vida, é bom para a individuação também. Até as mercadorias mais sublimes, como um pensamento filosófico, ou então uma espiritualidade de mercado, ou mesmo as grandes religiões que não escapam a esse ímpeto avassalador da lógica do mercado. em outros termos, no cenário desse mundo em que nós vivemos, a individuação entendida nesses termos que eu tentei expor aqui para vocês, não tem mais lugar, ela não faz sentido, porque pelo menos até agora, essa festa pós-moderna, ela não não triunfa absolutamente, ocasionalmente ela fracassa, ela falha, aqui ou ali, e aí se ela, nesses momentos e nessas pessoas, essas vítimas, o gigantesco vazio sobre o qual essa festa ou essa lógica do consumo se edifica, vem à tona. O talvez se insere justamente aí. Para aqueles que são colhidos por esse fracasso, ou então que simplesmente não conseguiram se adequar, se alegrar com a festa pós-moderna, então, talvez, a individuação persista, não mais como um ideal coletivo, como um valor reescrito num horizonte ético, mas como uma alternativa que ressurge, que persiste para esses, agora, marginais que são vítimas do fracasso, da falência e não conseguem, não estão à altura dessa festa que organiza o nosso mundo. Qual é o espaço reservado à individuação nos dias de hoje? O custo da individuação é sempre doloroso para o ser humano. Na atualidade, muitas vezes pensamos que é possível trocar essa experiência desconcertante pelo consumo desenfreado de efêmeros objetos de prazer. Nesse quadro, qual espaço restará para o desenvolvimento do humano em nós? Nascido em Belo Horizonte em 1924, Hélio Pelegrino foi um destacado psicanalista, além de célebre escritor e poeta, companheiro de Fernando Sabino, Otto Lara Rezende e Paulo Mendes Campos. Na psicanálise, interessou-se pelo processo de individuação e, em particular, sobre como esse processo é influenciado pelo ambiente familiar. O Hélio Pelegrino diz que, em certa época da vida, que ele descreve quando nós somos jovens, que nós pretendemos conformar o mundo com as nossas mãos, que nós agimos assim, animados pela esperança de que, dominando o mundo, nós vamos conseguir conquistar a nós mesmos. Mas, diz ele, chega um momento em que, após nós termos conquistado o mundo, ou então termos pretendido conquistar o mundo, pode acontecer que a gente perceba que nós temos as mãos vazias, a expressão dele. e, nesse momento, a solidão nos atravessa como um dardo. Vejam que é uma imagem que fala de, a gente deve levar ela bem literalmente para ver a dor e o sofrimento que essa situação implica, essa falência e esse fracasso. Para aqueles de vocês que estiverem, que tiverem alguma noção um pouco fantasiosa a respeito de individuação, terem a justa medida do preço a se pagar por esse caminho. É uma dor, a dor de um, a solidão nos atravessa como um dardo. Nós nos percebemos em sintonia com esse projeto de dominação de si mesmo e do mundo. Continua o Hélio Pelegrino dizendo, então, que ele é um otimista, que nós não nascemos para a dominação do outro, mas nós nascemos para o encontro do outro. E no momento em que nós percebemos essa falência, essas mãos vazias diante de tudo aquilo que nós conquistamos, nós nos percebemos também, por mais que a gente esteja entulhado dos objetos e das insígnias do sucesso, nós percebemos, nos percebemos, diz ele, em plena treva, pobres e nus. E ele disse, esse é o preço do encontro, do possível encontro com o outro. E essa é a tarefa, o encontrar o outro, não um outro que é um complemento do meu desejo, não um outro que é responsável por me fazer feliz ou responsável pela pesada e impossível tarefa de me aliviar dessa dor da solidão. Não. Mas é um outro que nos temos de Hélio Pelegrino. É percebido, é encontrado na sua total e gratuita inutilidade. Assim como a filosofia, ele não serve para nada. Mas ele é, assim como a filosofia, no longo sentido, a nossa destinação. Então, o rosto do outro, diz Hélio Pelegrino, nos contempla como um enigma. E a tarefa de construir esse encontro será a tarefa daquele que justifica o seu nome de ser humano. O homem, quando jovem, é só, apesar de suas múltiplas experiências. Ele pretende, nessa época, conformar a realidade com suas mãos, servindo-se dela, pois acredita que ganhando o mundo, conseguirá ganhar a si próprio. Acontece, entretanto, que nascemos para um encontro com o outro e não o seu domínio. encontrá-lo é perdê-lo, é contemplá-lo em sua libérrima existência, é respeitá-lo e amá-lo na sua total e gratuita inutilidade. O começo da sabedoria consiste em perceber que temos e teremos as mãos vazias na medida em que tenhamos ganho ou pretendamos ganhar o mundo. Neste momento, a solidão nos atravessa como um dardo. É meio-dia em nossa vida e a face do outro nos contempla como um enigma. feliz daquele que ao meio-dia se percebe em plena treva, pobre e nu. Este é o preço do encontro, do possível encontro com o outro. A construção de tal possibilidade passa a ser desde então o trabalho do homem que merece seu nome. Eu me aproprio dessa passagem de Elegrino e nela eu leio, nela eu interpreto essa nova posição, a posição que resta para a individuação faz parte da minha experiência e até agora da minha crença que a individuação persiste, não mais como modelo cultural, mas como essa alternativa para quem não consegue mais simplesmente se satisfazer com a dominação e com a fruição do gozo a qualquer preço e ver na difícil tarefa de encontrar e afirmar o outro livremente a destinação da própria humanidade, da sua própria humanidade. eu estou dentro de mim, eu sou eu, eu não posso ser outro, mas eu ao mesmo tempo não percebo que eu sou isso. E nessa falta de percepção, nessa falta de compreensão de si, nessa falta de mera percepção estética do que se é, o indivíduo se via perdido. E uma das coisas que apareceu é que a gente começa a adoecer, e eu quero falar isso justamente para enganchar o que você está falando, a gente começa a adoecer porque parece que se auto-experimentando, fazendo uma experiência de si, o indivíduo acaba meio que num buraco, meio que num abismo, meio que isolado, nessa posição de treva que você falou agora no final, diante, enfim, colocado cativo de um mundo que o obriga a uma outra posição, que o obriga ao gozo. Então, há, na verdade, atualmente, em outros termos, que acho que são muito próximos do que você está falando, o imperativo do gozo. Isso é uma questão. Disse, goza. A tarefa que você falava, hoje em dia, é a tarefa do gozo. O imperativo de você ter que desfrutar e encontrar prazer, ele é muito bem assumido. Ninguém evita o prazer. Então, não se trata de evitar o prazer. mas existe alguma coisa que escapa ao controle e a programação, a dominação pelo próprio sujeito e que não traz prazer. O que a lógica dominante do nosso mundo faz é tentar é simplesmente descartar esses momentos e te colocar de novo na trilha do prazer. por exemplo, se você perde uma pessoa, se você perde uma relação importante, isso aí implica o desprazer do luto, o tormento de uma paixão frustrada, qual que é a expectativa de todo mundo que gosta de você e do mundo em geral? Que você substitua, esse luto sai logo dele e encontra um substituto. Pois bem, o oposto a essa lógica e não é masoquismo, pode parecer, não é masoquismo, mas é atracar-se com esse sofrimento até que ele entregue o sentido próprio dele, o sentido humanizante. Por quê? Usando esse exemplo que eu dei, um ser humano que não perde nada, pelo menos na visão antiga, ele não é exatamente humano. a que não sofre a dor da perda são as invariantes da condição humana. Não sofre a dor da perda, então nós estamos diante ou de uma outra definição de humanidade ou então de uma realidade pós-humana. Felicidade é também uma palavrinha danada. Todo mundo, é óbvio, todo mundo, eu quero é ser feliz. E talvez valha a pena gastar um pouquinho de grego e remontar a origem dessa palavra felicidade e ela remonta, se nós estamos pensando na problemática da individuação, da realização humana, cujo prêmio ou cuja meta é a felicidade, não é a felicidade do prazer. Não quer dizer que ela seja desprazerosa. Não. mas ela não se guia pela obtenção do prazer e sim pelo o que o grego chamava, ela consistia naquilo que o grego chamava, que é a tradução, ou que vai ser traduzido como felicidade impropriamente ou com problemas, é eudaimonia. Eudaimonia. A melhor tradução que eu já encontrei de eudaimonia é o florescimento humano. Originariamente, a eudaimonia tem esse radical e daimon, e tem, no contexto da cultura grega, ele significa uma espécie de gênio. E tem o famoso fragmento de Herácto, que diz que o daimon é o o etos do ser humano, do Antropos. Quer dizer que ele é o caráter do ser humano. Então, eu acho que para a gente pensar essa oposição ou essa disjunção entre a situação nossa no mundo que define a realização humana, a felicidade como a posição de prazer e aquilo que advém quando esse projeto ou essa forma de realização fracassa, é importante a gente recuperar esse outro sentido do que é a destinação humana, do que é a eudaimonia, que não exclui, não busca o sofrimento, não é masoquismo. Buscar o sofrimento, masoquismo é uma forma de prazer, masoquista tem prazer em sofrer. Pronto. Então, não é isso, não. mas é não colocar como fim último a obtenção do prazer. Mesmo em escolas da antiguidade que colocavam, que definiam o bem humano como sendo prazer, estão me referindo ao epicurismo. Frequentemente em exposições mais apressadas, tem uma, um esquecimento da posição de Epicuro, que é, não se trata de fruir, desfrutar dos prazeres ou realizar os desejos indiscriminadamente. Então, esse bem que é o prazer em Epicuro, se nós formos analisar como é que funciona a proposta de sabedoria epicurista, ele está subordinado à disciplina do desejo. Então, o prazer, o prazer que humaniza, que vai ser fluido, é só aquele que obedece à disciplina dos prazeres. E qual o critério dessa disciplina? Aí vem aquilo que o moderno já não tem mais. é a natureza. Então, são os prazeres naturais e necessários. Eis aí a ordem objetiva do mundo na versão Epicurista. Então, você realizando esse tipo de prazeres, eram os prazeres simples, como comer, dormir, beber, sexo não, sexo é prazer natural, mas não necessário para Epicuro. Então, são prazeres simples. O modo de vida hedonista dos Epicuristas era um modo de vida quase monástico, assético. E aí nós vemos, então, o que significa o desfrutar do prazer sem contradição com a realização humana como fim último. Eu acho muito importante, no momento que a gente vive, a gente reavocar essa distinção. não sei se isso tem um caráter político não, sabe? Sabe, mas eu tenho, não sei se eu estou muito desencantado com a ação política, não de partido, mas com o político na existência humana, o político também virou mercadoria, também virou publicidade, então eu prefiro, se for dizer, o micropolítico. Isso aqui é um evento micropolítico. e ele tem um sentido mais de um de um encontro, aproxima-se mais de um encontro, apesar das limitações, e de um testemunho. Eu tenho apostado muito mais, já que pelo menos aquilo que constituía a meta da vida desapareceu, na minha, desapareceu, o mundo está aí, eu ainda continuo vivendo. Então, eu prefiro apostar no testemunho de alguma coisa, mesmo que seja alguma coisa que não tenha futuro. Essa é a minha oração diária, e que eu costumo repetir em várias ocasiões, e eu tomo ela de um poeta alemão contemporâneo, que é o Hans Magnus Enzensberger. Há um verso dele que, traduzindo e adaptando, é o seguinte, faltam pessoas que realizem em silêncio aquilo que não tem futuro. Se eu quebro um pouquinho o silêncio, é em homenagem à Márcia, e porque é preciso encontrar os outros. Podemos dizer que a meta fundamental da individuação é o encontro com o outro. Mas, longe de ser fácil, esse é um processo que exige de nós o enfrentamento da dor e da solidão. Nesse instante em que nos encontramos completamente sós, abre-se, então, a possibilidade de, pela primeira vez, encararmos verdadeiramente o outro. 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 O outro.